17 de março, sábado, que é hoje. Esse é o Jornal Expresso, aqui de Portugal. Quem Matou Marielle? Brasil a ferro e a fogo. Marielle Vive. Aqui é a foto principal desse Jornal de Portugal. Esse Jornal, estou procurando aqui quantos anos já existe esse Jornal, não estou conseguindo ver aqui na capa, mas a principal foto está de capa do Jornal hoje. Vamos ver esse Correio. O Correio, não vejo nada sobre o assunto. Mas, fica o registro aí, então, que o caso Marielle está repercutindo no mundo. Nós vimos ontem a declaração do Bolsonaro dizendo que é apenas mais uma negra que tombou. Como se matar uma pessoa fosse como matar uma mosca. E o Coronel, que é comandante da PM do Rio de Janeiro, também não entenda por que todo esse barulho, por causa da morte de uma pessoa, que representatividade tem ela. Então, é a maneira como se trata os pobres e os negros no Brasil. Quer dizer, se trata como um... como lixo, como algo descartável ou pessoas que se pode matar impunemente, como aliás já aconteceu. Os nossos ditadores, a ditadura militar que aconteceu de 64 a 85, nenhum deles foi processado e muito menos preso. Já na Argentina, morreu há pouco tempo, há poucos dias o Bignone, que foi um dos presidentes militares argentinos, vi dela também esteve preso, Bignone também foi punido pela Argentina. Canal Brazuca, Foral da Matos, por favor, se inscreva no meu canal.